Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo entre o Razer Siren Mini e o HyperX SoloCast. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones e faço comparativos como esse de hoje entre o Razer Siren Mini e o HyperX SoloCast. Esse comparativo faz parte de uma playlist que eu tenho aqui no canal, onde eu comparo diversos microfones para que você possa saber qual o melhor a escolher. Então se você não viu nenhum vídeo dessa playlist, eu vou deixar na descrição, bem como nos cards aqui deste vídeo, os links para você acessar todos esses outros comparativos. Mas hoje nós vamos falar desses dois microfones basicamente irmãos, aqui o HyperX SoloCast e o Razer Siren Mini. Esse comparativo é para ajudar você a escolher entre esses dois microfones, já que eles são muito parecidos, a começar pelo tamanho, pela faixa de preço onde eles se encontram, pela qualidade do áudio que eles produzem, enfim, eles têm bastante coisas em comum. Então o comparativo desse aqui serve como referência para você saber qual deles é o melhor, naquelas situações em que você quer fazer canto, lives, podcasts e até gameplay. E como todo comparativo aqui do canal, eu começo mostrando cada um dos microfones lado a lado, mostrando as principais diferenças entre eles, principais botões e conexões, e em seguida faço os testes de áudio comparando um microfone com outro. Então sem perder tempo, vamos começar com o comparativo entre eles, vamos lá. Muito bem, olhando aí os dois microfones lado a lado, dá para perceber que tanto o Razer Siren quanto o HyperX tem basicamente o mesmo tamanho quando montados aí nos respectivos suportes, nos respectivos pedestais. O HyperX tem 18 centímetros de altura, enquanto o Razer Siren tem em torno aí de 17 centímetros. Então basicamente eles têm a mesma altura quando montados aí nos seus respectivos suportes. Muito bem, olhando de frente, dá para perceber que nenhum dos dois microfones possui algum tipo de botão para controle de volume, ou botão para mutar o microfone. O que nós vamos ver aí nesses microfones na parte da frente é o LED indicativo de que ele está ligado, sendo que no HyperX o LED é maior do que no Razer Siren. Olhando os microfones na parte de cima, você vai perceber que o HyperX possui então um botão para você mutar, ou seja, para você silenciar o seu microfone, que é um botão touch. Então basta você tocar nesse botão que ele vai ficar vermelho indicando que houve então o silenciamento ou o mute do microfone. Já no Razer Siren você não tem essa característica. Olhando os microfones pela parte de trás, nós vamos ver também que eles não têm nenhum tipo de botão ou nenhum tipo de seletor. Eles apenas têm as conexões onde você vai ligar o cabo USB. Sendo que no HyperX SoloCast você vai ter uma conexão mais moderna, que é uma conexão USB-C. Já no Razer Siren Mini você vai ter uma conexão do tipo micro USB. Essa conexão do Razer Siren Mini, do jeito que ela foi desenhada e projetada, ela é bem controversa, ela é um pouco complicada, tem alguns senões, algumas desvantagens que eu explico melhor no vídeo de review desse microfone. Então se você não viu o review do Razer Siren Mini, estou deixando na descrição o review completo desse microfone, assim como estou deixando também o review completo do HyperX SoloCast. Na parte de baixo desses microfones você vai encontrar a rosca para tripé, sendo que o HyperX SoloCast tem uma vantagem, porque ele tem uma rosca de dupla função. A rosca dele pode ser de 5 oitavos e lá no fundo você vai encontrar uma rosca de 3 oitavos, que vai permitir que você conecte esse microfone facilmente em braços articulados. Já no Razer Siren, como não tem essa conexão de 3 oitavos, você vai ter que utilizar um adaptador, que vai reduzir de 5 oitavos para 3 oitavos. No tocante a esses suportes ou a esses tripés desses microfones, são dois suportes de plástico, um plástico bem reforçado, sendo que do HyperX parece ser um tripé de melhor qualidade, mais resistente. Ele lembra até um pouco ferro, mas na verdade é um plástico muito bem reforçado. No HyperX SoloCast você vai ter aí uma flexibilidade bem grande com o tripé dele, que ele vai permitir você virar o microfone para um lado, virar para o outro, e até movimentar o microfone no sentido vertical, o que é bem legal, que pode facilitar em algumas horas. Já no Razer Siren, ele vai ter somente movimentos laterais limitados e movimentos para frente e para trás também limitados. Perfeito, então conseguiu aí ver as principais diferenças entre o Razer Siren Mini e o HyperX SoloCast? Aproveita e já deixa aí nos comentários aquilo que você achou de interessante no Razer Siren Mini e aquilo que você achou de interessante no HyperX SoloCast. Coloque a sua opinião nos comentários para que a gente possa interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Vamos agora aos testes de áudio, vamos lá! Muito bem, estamos então iniciando nossos testes primeiramente com o HyperX SoloCast. Ele está colocado aqui na minha frente aproximadamente uns 15 cm, 10 a 15 cm da minha voz. Eu estou com esta espuma como forma de fazer um pop filter. Lá no Windows eu estou com um ganho de 70%, 70% no Windows, utilizando para gravação o programa gratuito Audacity ou Audacity, como alguns conhecem. E estamos gravando sem nenhum tipo de tratamento de áudio. Então esse áudio que vai para você é um áudio que vai sem tratamento. Vai ser do jeito que o microfone está captando aqui dentro do meu escritório, dentro do meu estúdio. Muito bem, esse microfone como eu já falei, ele é de captação do padrão cardioide. Então ele pega bastante a sua voz aqui na frente, pega um pouco aqui dos lados, formando aqui um espectro do formato de um coração. Então ele tende a não pegar muito por aqui e pouco, muito pouco por aqui por trás. Então nós vamos fazer esse teste aqui agora para vocês verem essa captação. Então aqui a captação pela frente, agora eu vou para o lado para a gente poder ver a captação para o lado. Então aqui temos a captação por este lado, falando um pouco mais pelo lado. Agora vamos mudar de lado, vamos passar para este lado de cá, passando aqui para o lado de cá. Temos a captação por aqui. E agora eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ficar de costa para poder falar na parte de trás do microfone, certo? Então vamos falar aqui na parte de trás do microfone, falando na parte de trás. E agora nós voltamos aqui para a parte da frente. E aqui no canal eu costumo fazer alguns testes adicionais também com os microfones. O primeiro teste é o teste da distância. O pessoal sempre pergunta para mim, esse microfone capta a distância, capta longe, a pessoa longe? E como sempre eu dou a recomendação de que microfones são para serem usados próximos à sua voz. Então você tem que falar próximo. À medida que você se afasta do microfone, à medida que você se distancia do microfone, ele tende a captar menos a sua voz e mais os sons do ambiente. Os sons que estão mais próximos dele. Então aqui já temos o teste de distância. O segundo teste que eu costumo fazer aqui é o teste do silêncio. Eu fico um pouco em silêncio para que vocês possam ver a captação desse microfone dos sons do ambiente. Aqui perto do meu estúdio nós temos a avenida com o carro passando. Hoje é um domingo, então nós temos uma igreja onde está sendo celebrado um culto. Então é um bom teste para esse microfone, para ver se ele não capta. Ele vai captar, mas se ele não capta muito, o que vem lá, os sons que vêm dessa celebração. E em seguida também temos aí, às vezes, dependendo da hora, eu tenho oficina e coisa parecida. Mas hoje é domingo, a única interferência maior aqui realmente é a celebração. Vamos ver então como é que fica esse teste do silêncio. Muito bem, então deu para vocês perceberem aí o quanto que ele capta da ambiência. O pessoal sempre me pergunta também se o microfone pega os sons do teclado. Então eu vou simular como se o teclado estivesse sobre a mesa. Vou acionar as teclas aqui do teclado. Para que vocês vejam o quanto ele capta enquanto a pessoa fala, que é a tecla de espaço. Esse é um teclado mecânico que eu estou utilizando, então ele faz bastante barulho. É diferente dos teclados convencionais que fazem menos barulho. Mas vocês já podem ter uma noção aí de o quanto esse microfone pega de um som, como por exemplo, do teclado. Muito bem, agora você deve estar curioso com relação ao preço desse microfone. Aqui no mercado brasileiro ele tem preços que vão desde R$410 até R$650. Eu vou deixar na descrição alguns links onde você pode verificar os preços. Se você tiver interesse em comprar, é só acessar pelos links que eu vou deixar na descrição. Você pode ficar à vontade. Lá no mercado americano, esse microfone está custando a bagatela de R$55. Então é bem baratinho lá. Aqui já é um pouco mais caro. Vamos passar agora na sequência ao teste com o Razer Signing Mini. Vamos lá. Muito bem, agora estamos testando aqui o microfone Razer Signing Mini. Ele está nas mesmas condições que estava o HyperX SoloCast. Ou seja, lá no Windows está com 70 de ganho. Eu estou utilizando aqui o mesmo pop filter, o mesmo filtro aqui, essa espuma, para amenizar aí os sons indesejáveis. E estamos aqui a uma distância de 10 a 15 centímetros do microfone. Esse microfone é um microfone de padrão de captação hipercardioide. Então ele é um cardioide aqui na frente e tem um pouco de captação aqui atrás. Eu estou deixando o gráfico aqui do hipercardioide para vocês verem como é que é esse tipo de captação. Nós vamos fazer o teste de captação em todos os lados. Então essa aqui é a captação pela frente. Eu vou aqui para este lado para a gente poder ver como é que ele capta por este lado. Estamos falando aqui agora do lado direito do microfone, para que vocês possam ver a qualidade desse microfone pelo lado direito. Vamos passar agora para o lado esquerdo. Aqui estamos então falando do microfone Razer Signing Mini. Do lado esquerdo, microfone Razer Signing Mini. Percebam que ele tende a diminuir bastante o áudio aqui, certo? Vamos ver aqui atrás. Peço desculpa novamente por estar ficando de costa para vocês. Razer Signing Mini. Razer Signing Mini, o teste na parte de trás. Já deu para vocês perceberem que esse microfone capta um pouquinho mais baixo do que o SoloCast. Considerando o mesmo nível que é colocado lá no Windows. Mas isso aí depois você pode corrigir. utilizando ali o monitoramento do programa que você está fazendo a gravação, perfeito? Vamos fazer o teste de distância que o pessoal pede. Vamos nos distanciando aqui do microfone. Para ver se o microfone pega realmente mais distante. Como sempre falo, microfones são feitos para serem utilizados com você falando perto, né? Falando em uma distância relativamente perto dele. Agora o teste do silêncio. Perfeito. Deu para vocês perceberem aí a questão da ambiência com os ruídos externos. Vou pegar o teclado aqui e vamos fazer o teste de teclado também. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, vamos falar agora de preço desse microfone. Esse microfone está custando aqui no mercado brasileiro. Está na faixa de R$270 até R$450. Esse preço de R$270 eu vou deixar na descrição. Bem como outras referências para você consultar. Caso você tenha interesse, você fique à vontade em comprar. Lá no mercado americano ele está custando a bagatela de R$40. Muito barato esse microfone, o Razer Sine Mini. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.